Salve, salve família, tamo junto, primeiramente agradecer pelos 50 mil no canal, segue no Instagram, escreve ZMC que aparece mano, arroba ZZK no Instagram, me segue, deixa o like no vídeo, é muito importante, compartilha o vídeo nas redes sociais, solta pra geral, vou reagir a última final que teve da aldeia, postaram no dia 11 de maio, Thiago vs LC mano, se eu venho acompanhando de leve o trampo, acho que é um moleque bom, rima bacana, Thiago geral conhece né, vamos ver como é que foi hein, nossa tia batalha, beijo sempre pela primeira vez. Meu mano, cê tá ligado, por isso que agora mano, eu vou fazer improvisado, e agora nesse palco você vai ser retirado, vai tomar muita porrada, de rima improvisada, de rima bem pensada, de rima calibrada, na moral irmão, cê é um imbecil, e agora irmão, tô representando todo o Brasil. O Thiago tá melhorando, acho que o que atrapalha ele muito são os vídeos de linguagem, a estruturação de rima dele tá ficando melhor, só que eu acho que é muito vídeo de linguagem, vamos ver isso. Não tô entendendo meu mano, esse seu flow pareceu um gago fumitano, qual que foi a parada, manda improvisada, vou te chamando mano, já vou mandando a levada, madeira levada. Antigamente, quando ele perdia, sempre chorava, era quarto round, quem lembrava, eu sempre batia, o Thiago sempre apanhava, essa que é a parada, levada sempre primeira, sabe meu mano, que agora não perco as disciplina, faço bem direito, com meu respeito, sem pausa, minha causa te causa efeito. Essa que é a parada, meu mano, aqui cê se perdeu, te ensinei a fazer flow, cês acham que ele aprendeu? Eu acho que o primeiro round deu o Thiago, mesmo atacando, acho que ele foi mais consistente no ataque, foi mais, foi mais produtivo. Como que é o Thiago, pra mim o Thiago foi melhor no primeiro round, o Thiago meio que perdeu as respostas um pouco, mas é um mano talentoso. Sem pa, nesse primeiro não conseguiu, acontece, não conseguiu dar o melhor dele, o que ele podia dar, porque ele é o mano de mão. O Thiago sempre pede, quando eu tô mais avançado, cê tá ligado com o que fico e que isso vai ser lembrado, sem piso, vai ser assassinado no espírito, ele é assassino, eu sou um assassino lírico, mas diferente, meu espírito é independente, minha crença é experiência, agora você vira crente. É porque eu faço, eu vou proceder, quem era clichê no passado, o clichê que vai se perder, ele focou, pra mim cê é demente, Thiago era clichê no passado, é clichê no presente, cê tá ligado meu mano, minha rima é linda, vai ser clichê essa porra até 2030. É isso mesmo, irmão, é isso mesmo, porque você é meu estilo, certo? E bem geral, bem? Melhorou, segundo o rádio, é isso mesmo, mas também não chato a gente. Ei, 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 Deixa eu te brincar meu mano, eu vou ser clichê, realmente bom, em cima da batida, eu tenho personalidade, cê compriu, emicida. Aê, é isso que eu tenho que dizer, rima boa na sua mente, agora eu vou abastecer, cê falou de vomitar, só que agora fica mundo, você vomita, só merda e eu vomito, conterruto, E os caras envolvendo já, traga nessa mente, você só um prepotente, que não faz parte da gente, quem é clichê, clichê vai morrer, e quem é foda vai morrer, só batendo no LC, tá ligado? É isso que eu faço improvisado, na moral, irmão, cê não tá arquitetado, será que eu aprendo com o flow, irmão, na batida? Entre você eu preferi aprender com o flow da emicida. É, acho que o LC foi melhor no segundo round do que ele tinha sido no primeiro, porém o Thiago respondeu tudo o que ele falou, o Thiago tinha ligado no segundo round, sem terceiro, mas dá pra ter a volta do LC no primeiro, né? Vamos ver, vamos ver, deu expectativa grande do LC, tá olhando, até agora, o segundo, ele deu uma acordada pra batalha, vai ter terceiro, vamos ver, né? E gostaria de todo mundo, mano, gastar o restinho de energia que veio com vocês, certo? Pra todo mundo ir embora feliz, né? Pô, batalha da aldeia, a plateia tá grande, né? Uma rápida, se virar o que eu apresento na atenção, né? Vai lutar com ele, só que lutar com ele um pouco, não sei, final, né? Deve estar cansado, né? É uma anexão firmeza, tá correndo amigo, trampo da hora. Na sentida do meu quarto, só que você sabe, sua mente desaba, hoje pode ficar tranquilo, no terceiro não te acaba, porque o LC vai morrer na minha mão, na moral, moleque, tá ligado? E ai, você morra melão. Concordo com a parte do MC, dabelsacabafa, pode passa, acabar sua vida. Eu acho que eles se acostumam, única semelhança é entre o MC, daquanto mato pela saco, que não é porra. Apagava a minha vida irmão, você tá de bobo, só que tem um recomeço, eu encontrei um hip Hop. Vai, você vai ver, não é isso que eu faço, eu coto mais de rima, a preta só passa palto. Você encontrou um hip Hop, pra mim você bebe, hip Hop é quem fala de verdade, não o lazer de chefe. Essa coisa não se comprometeu Pelos focos a vida se se perdeu Realmente eu faço lazer de chefe Enquanto você é só um palador Que fica de black Fala do lazer de chefe, irmão, se incomoda Mas no chat você fala, o seu som tá muito foda Aqui eu vou conhecer pra mim Copiador Essa rima aí é do Leuzinho Pode ser do Leuzinho, eu faço com amor Ele faz lazer de chefe, eu sou lazer de trabalhador Vê se você manda bem A resposta é do Leuzinho O ataque foi seu também Eu vou me olhar no espelho Só que você foi muito rude O espelho é o reflexo das minhas atitudes Só que você não mandou bem Você falou do Leuzinho, o seu no Leuzinho Batei, voltei, voltei também Reflexo da sua latina, de quem veio falar pra tu Agora tá explicado porque você é o Paulo Ru Eu vou fazer de chefe, irmão, se incomoda Você não fica à vontade porque não tem capacidade Só que essa sua queda do espelho tava escrito moda E ele fez o som moda de merda Essa é a minha parada, meu amor improvisado Espelho, espelho meu, existe alguém mais doado que o Thiago? É isso, isso se perdeu nesse momento de responder Deu uma resposta boa do lazer de chefe Mas deu umas travadas do Thiago Foi constante em tudo Na minha opinião, o Thiago ganhou os três rounds A batalha da aldeia é da hora A organização, os man-man já faz um bagulho bem organizado Acho da hora Tá, tem um trampão direitinho Barulho, o Brasil mandou o Thiago Vamos ver É isso aí É isso aí, rapaziada Então, não via tanto vídeo de batalha Vou começar a ver vídeo de batalha de verdade Agora que eu comecei a fazer react Qualquer sugestão que vocês tiverem Deixem nos comentários Eu vou fazer a do Sobre Benevides, Marzane e Krauk Mano, eu fiquei muito perdido Porque a ordem do nome não Não era a mesma ordem da galera que rimava Isso me deixou confuso Mas o sistema de votação eu tinha entendido Mas da hora Da hora demais, mano É isso aí Não foi uma batalha tão Né, não foi uma batalha tão de alto nível Teve aquela competição Não foi uma final, né Não foi pá De batalha de final Mas é isso São dias e dias São rimas e rimas Os humanos são talentosos O Thiago tá melhorando Aí você não conseguiu desempenhar O que ele podia ter desempenhado Porque já mostrou um desempenho muito alto E rimas muito boas Mas faz parte, né É tudo improviso É tudo ao vivo É nós, tamo junto É tudo ao vivo É tudo ao vivo É tudo ao vivo